O cancelamento de voos no aeroporto de Chapecó foi pauta de uma audiência pública conjunta entre as comissões de finanças e de transportes. Os parlamentares realizaram o debate com lideranças empresariais e representantes do governo do estado para encontrar soluções para o problema. A suspensão de voos internos que faziam a linha Chapecó-Flerenópolis foi feita sem nenhum aviso prévio. Eu faço a minha fala aqui com muita indignação e é a fala que eu fiz naquele dia aqui na reunião da comissão de finanças e tributação, os deputados lembram disso? Eu disse que em primeiro tem um total desrespeito com a nossa cidade, com o nosso município de Chapecó, porque nós entendemos que uma empresa aérea que presta um serviço para tamanha região, tamanho território, não pode simplesmente cancelar voos, presidente, cancelar e nem sequer comunicar às autoridades. O deputado Marcos Vieira, que presidiu a audiência pública, lembrou que a Assembleia Legislativa aprovou benefícios fiscais a companhias aéreas, justamente para estimular as empresas a operarem voos em Santa Catarina. Fizemos uma emenda no projeto de lei que tramitava aqui e que se transformou na lei 17.763, onde o Estado estava autorizado a conceder o benefício de redução de ICMS para as companhias aéreas que desejassem operar nos principais aeroportos e também para as companhias aéreas que desejassem operar nos chamados aeroportos regionais. Essa redução do ICMS ensejava incentivar as companhias aéreas a operar cada vez mais, não só dentro do território catarinense, como tendo origem em diversos aeroportos de Santa Catarina. O secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, explicou que os incentivos fiscais aprovados são apenas uma parcela de contribuição para as empresas. Os incentivos fiscais não são a maior parte da manutenção dos negócios das empresas, e sim a rentabilidade das operações. O incentivo fiscal é apenas um pedacinho da conta. Então, nesse momento, em função da pandemia... No debate, o deputado Marcos Vieira sugeriu que o Estado reduza o ICMS das companhias aéreas. Excepcionalmente para todas as companhias aéreas, independentemente, para todas as companhias aéreas, que operem em quatro aeroportos, cinco aeroportos, seis aeroportos, sete aeroportos, toda a companhia aérea que fizer o voo Chapecó, Florianópolis, Chapecó, é reduzir para 7%. Na audiência pública, nenhum representante das companhias aéreas participou da discussão, embora tenham sido convidados. Como resposta às solicitações, foi apresentado um áudio de um representante da Azul, afirmando que os voos serão retomados em maio. Várias lideranças empresariais se manifestaram favoráveis à retomada o mais rápido possível. O setor aéreo, ele mundialmente é um setor subsidiado, ele vive de subsídio, e então entendemos, extremamente importante, que o Estado tem uma política de incentivos ao setor aéreo, notadamente para a região oeste, como já foi muito bem espanado, a importância de ter esses voos regulares. E queria também sugerir, deputado Marcos Vieira, que também houvesse algum incentivo no transporte de carga aérea, na barriga do avião, no transporte de carga, e que isso ajuda muito na composição de custos. Depois de ouvir as manifestações, o secretário da Fazenda propôs se reunir com as companhias aéreas. Eu sugiro a proposição minha da Fazenda e com a Comissão de Finanças, a gente pode se reunir com as três companhias e ver como nós vamos viabilizar os voos internos.